O tradicional movimento da chegada de turistas no porto de Parintins, hoje dá vez a caminhões de cargas e ambulâncias. A pandemia de coronavírus mudou a rotina do porto e de quem trabalha nele. Essa semana aqui nós estaríamos dando duas viagens. Esse ano nós vamos dar uma e vamos voltar com 30, 40% da nossa lotação, se voltar. O embarque e o desembarque de passageiros só é permitido com autorização da vigilância sanitária e com limite prévio de passageiros. A pandemia do novo coronavírus deu outro ritmo às embarcações que fazem o transporte de passageiros em Parintins. Em plena semana do festival, embarcações como esta, que até faziam três viagens na semana, este ano estão fazendo apenas uma. Poucas viagens, baixo faturamento, ritmo lento. O porto da ilha mais animada do Amazonas espera por dias melhores.